girl, 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 throw it up Start twerking like Molly Oh yeah Twerking like Molly Don't pop it like Molly Salve povo Tingber aqui galera e nesse vídeo me trazer pra vocês Mais um vídeo tutorial galera E no vídeo tutorial de hoje eu vou ensinar vocês A como colocar thumbnail Diretamente do Android Para o Youtube, beleza? Quem aí tem um canal aí no Youtube Sabe que aqui pelo aplicativo Não dá para colocar thumbnail Beleza? E nem pelo Aplicativo Estúdio O que vocês vão ter que fazer galera? Vocês vão entrar aqui pelo Chrome Deixa eu desbloquear aqui né É aqui no Chrome galera O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no Youtube Pelo Google Chrome Espera carregar né Porque o Wi-Fi que tá lento Porque tá chovendo Aí galera Se inscreve aqui Nesses três pontinhos Beleza? Ó Nos três pontinhos aqui de cima Porque se vocês vêm aqui no De baixo Não vai ter A opção Beleza? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui Nesse aqui de cima Aí vocês vão aqui ó Versão para desktop Aqui Aí pronto Selecionou Aí o Youtube Vai ficar igual de computador Beleza? Aqui né ó Igual de computador A galera O que vocês vão fazer agora? Vocês vão clicar aqui ó Vocês vão aumentar aqui né A tela Vocês vão clicar aqui em cima Do seu canal Tá? A foto aqui do seu canal Espera carregar né É galera Beleza Aqui né Vocês vão Onde é que vocês vão agora? Vocês vão aqui Em estúdio de criação Vocês vão aqui Em estúdio de criação Beleza né Aqui estão meus vídeos Beleza? E aí Suponhamos que eu quero Trocar a thumbnail Desse vídeo aqui Aí vocês vão clicar aqui Em editar Beleza né galera Aqui ó Onde é que vocês vão clicar? Não vai tá essa foto aqui Beleza? Vai tá uma opção Tipo assim É Escolher personalizada Ou escolher Miniatura de vídeo personalizada Beleza? Alguma coisa assim Aí vocês cliquem em cima Né? Vocês vão clicar aqui Em cima Em cima Desse botão aqui Eu acabei de falar Pra vocês Beleza? Ok Vai aparecer essa Essa barra aqui Né? Aí vocês vão clicar aqui Em documentos E aí galera É só vocês escolherem A thumbnail de vocês Beleza? Eu tenho aqui Ó Pra mim não mudar A thumbnail Lá daquela lá Eu vou selecionar A mesma thumbnail Que tá lá Beleza? Que é Essa aqui Aí selecionado a thumbnail Vem começar a carregar 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 Aí quando tiver carregado Onde é que vocês vão clicar? Se eu sei Eu vou clicar aqui Em salvar alteração Que vai tá de azul Né? Deixa eu sair Deixa eu sair daqui também Aí galera Vocês vão clicar aqui Em salvar alteração Né? Que ia tá de azul Mas como eu não fiz alteração nenhuma Não vai dar que clicar Aí vocês vão clicar aqui Em salvar alteração Aí vai carregar Aí depois assim De uns De uns dois minutos Ou um minuto e meio Vocês vão atualizar a página Beleza? Aí tá atualizando a página Beleza? Atualizou a página Vocês podem Sair daqui né? Aí Aí vocês podem até fechar Beleza? Agora Vocês Agora galera É só vocês Entrar aqui no YouTube A PP mesmo Né? Aí galera Agora é só vocês Entrar aqui no seu canal Que já vai estar A sua Thumbnail Beleza? Se não aparecer Thumbnail Não se preocupe É só vocês atualizar a página Vai atualizando 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 Até que aparece Beleza? E é isso galera Esse foi o vídeo De hoje Não Foi tudo errado Esse foi o vídeo De hoje Se vocês gostaram Então dá um like no vídeo Se inscreve no meu canal E deixa qualquer comentário Aqui abaixo Valeu? Então é isso galera Valeu Falou Fui 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 Obrigado.